Aqui nós estamos com a grande mobilização na BR-153, aonde a cidade de Anápolis, desde manhã nós estamos convidando eles pra vir nas redes sociais pra rua, pra nós dar o grito da vitória. A grande civilização de Anápolis acordou, tá chegando aqui agora esse grande comboio exatamente pra reforçar o nosso bloqueio na BR-153, aqui ó, no posto presidente de saída para a Goiânia. Vamos unir a força brasileira e mostrar pra que nós somos capazes que essa greve não é dos caminhoneiros, mas é de todos nós brasileiros que compramos e aderimos a essa briga.